O perfil do nosso hospital é um hospital de emergência, então o que nós temos de informações é que quatro vítimas chegaram para serem atendidas no nosso hospital, relatando que foram agredidas por seringa e agulha, obviamente, nas imediações do centro de Arapiraca. Foram quatro vítimas em dias diferentes, foram duas no mês de janeiro e duas agora no mês de fevereiro, relatando o mesmo tipo de agressão, só que com o perfil, cada um dos ataques foi com o perfil de agressor diferente. O que se assemelha, e nós só podemos colocar, obviamente, o que chegou aqui para a gente, é que foram quatro vítimas, todas do sexo feminino, relatando que foram agredidas duas por crianças, crianças que estavam acompanhadas de adultos, e que esses adultos foram lá e deu comando para que as crianças colocassem agulha nas vítimas. E uma foi um rapaz e outra uma mulher, que espetou as outras duas vítimas. Como o nosso perfil aqui de atendimento é o da emergência, nós atendemos essas vítimas e encaminhamos para o protocolo necessário nesse tipo de caso. O que chama a atenção a respeito, as pessoas que foram picadas por essa seringa, vamos dizer, elas são crianças, são pessoas adultas? Ela está nas três faixas etárias. Nós tivemos uma criança de 10 anos, uma de 18 anos, uma de 24 anos e uma de 30 anos. O que chama a atenção a respeito, claro, de sentir, foi que relataram, chegou algum relato para vocês na questão de atendimento, foi que sentiram depois, foi rápido, não perceberam? Foi rápido, não perceberam. Na verdade, todas elas sentiram só na questão momentânea, algo desconfortável e viram que foram picadas por uma agulha. Embora tenha sido alguns casos transmitidos para Maceió, para o hospital, acho que de doenças tropicais, acho que é um centro específico para isso. É justamente temendo algo do que possa estar contaminado? Exatamente. Então, nesses casos que você não tem como diagnosticar no exato momento, evitando, inclusive, a AIDS ou hepatite, você tem que fazer o tratamento preventivo, e que é feito só nos hospitais de referência. São feitos trabalhos em sigilo, a gente já sabe, já circula, inclusive, por parte até mesmo da própria polícia, de que já está buscando algumas situações, mas trabalhando de uma forma muito mais silenciosa. Então, já vieram aqui, já conversaram com vocês? Exatamente. Esse trabalho de investigação, ele se dá à Polícia Civil, que já começou esse processo de investigação, e que nos cabe aqui é apenas a informação à população. Que tome cuidado, que está acontecendo, infelizmente, de fato, esses casos na cidade de Arapiraca. Como eu disse, dois casos foram no centro, um no bairro Cacimbas e outro no bairro Brasília. Então, são ali nas mediações do centro. Inclusive, das quatro vítimas, duas não são nem moradoras de Arapiraca, são de municípios vizinhos que vieram para Arapiraca fazer suas compras ou atividades extras, e aqui se tornaram vítimas desse problema que nós estamos passando nesses últimos dois meses aqui em Arapiraca. Bom, tomara que ninguém possa ser mais vítima desta situação. Mas, se caso acontecer, que a vítima, como ela deve proceder? É, é, vir aqui para o hospital de emergência e nós vamos direcioná-la para os hospitais de referência, para que seja feito todo o processo de prevenção, né, de um problema futuro na saúde dessas pessoas. Música Música